Olá gente, boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que você também esteja bem. Que as bênçãos de Deus estejam na sua vida como chuvas de bênçãos e de vitória, tá bom? Pra você que não me conhece, eu sou a Itine Brandan do canal Tudo Junto Misturado. Quero te convidar pra fazer parte dessa família maravilhosa, né? Deixando o seu gostei aí, o seu joinha, clica no sininho, se inscreve no meu canal, tá bom? Deixa o seu like e vamos ser uma família linda e maravilhosa de Jesus, tá bom, gente? Gente, eu trouxe pra vocês aqui hoje um bolinho de arroz, né? Eu sei que muitos conhecem, muitos têm aí suas formas de fazer, né? Mas eu trouxe hoje pra vocês essa receita muito simples, fácil, prática, né? Pra muita gente que não conhece ainda, né? Minha cunhada aqui do Piauí disse que não conhece, não sabe fazer bolinho de arroz. Então eu tô fazendo pra ela especial, né? Esse bolinho de arroz vai pra você, minha cunhada Maria Raimundo, tá bom, gente? Então vamos ver aqui os ingredientes, né? Eu tenho aqui um ovo. Gente, deixa eu baixar pra ficar mais fácil. Olha, aqui tem um queijo, gente. Esse aqui é requeijão daqui do Piauí, é diferente, mas você pode usar a mussarela. Quando eu morava em São Paulo, eu usava a mussarela, né? A quantia vai a seu gosto, né? Eu vou fazer uma porção bem pequena, então uma xicrinha de chá cortado em cubinhos, ó, de requeijão. Você pode usar a mussarela em palito, fica ótimo. Vamos usar o pó royal, vamos usar o leite, sal, o arroz, a farinha de trigo e um ovo, gente. Então vamos lá, né? Preparação pra vocês estar vendo aqui. Tá? Vou puxar aqui um pouquinho, pra vocês estarem vendo, né? Vou puxar aqui o treite. Gente, é super prático este... Quebrar aqui este ovo, né? Pra gente não ter nenhuma decepções. Aqui, olha, um ovo, gente, a gente já coloca aqui no arroz. A porção, gente, é o tanto que você vai fazer. Eu vou fazer aqui, eu acho que meia xícara de arroz. Tem gente que bate no lificador. Eu não bato, gente. É feito assim mesmo, na mão, ó. Viu? Esse arroz aqui está amarelinho, porque foi um arroz de sobra do almoço, que sobrou, né? E eu coloquei, gente, é... Eu fiz um arroz com abóbora hoje. Já tenho aí no meu canal, né? Eu vou estar colocando duas colheres de farinha. Tá? Assim, olha. Cheia. Só isso, não precisa de mais, gente, tá bom? É... Vou botar o leite. Já coloquei o sal. O leite, gente, não tem a quantia. Você vai colocando, mexendo, até você ver o ponto, né? Tô com o óleo aqui pronto pra fritura já. Já dei uma esquentadinha nele pra vocês verem como ele vai ficar. Tá bom, gente? Ele fica assim, ó. É gostoso com os grãozinhos do arroz. Super cremoso, né? E vai uma colher. Essa tampinha do pão royal, gente, já é a medida certa, viu? Pra ele ficar bem... Com a consistência bem fofinha, tá bom? Depois que você mexeu tudo, você colocou uma pontinha de sal, né? Só pra pegar sal na farinha e no ovo que foi colocado aqui dentro, né? Aí você coloca, gente, o queijo. Também cheiro verde. Se você quiser colocar, também fica ótimo. Eu vou colocar. Eu esqueci de pegar. Pra colocar aqui, mas eu vou tá pegando, gente. Vou parar um pouquinho aqui pra ir pegar. Voltei, gente. Com o cheiro verde, ó. Eu guardo assim, picadinho na vasilha. Dura mais de duas semanas. Ele sequinho, né? Já picadinho, ó. Você coloca a quantia que você quiser, tá bom? Coloquei só um pouquinho porque... Essa quantidade de bolinho é pouquinha mesmo que eu estou fazendo. Viu? É bem pouca, né? Então, você não desperdiche o seu arroz. Dá pra fazer no lanche. Dá pra você servir no almoço. E tem várias opções. Se você também quiser... É ralar, gente. A cebola também. Eu não ralei. Mas eu gosto sempre de colocar uma cebolinha ralada, né? Ó, sempre você pega uma porção que venha um pedacinho do queijo, tá, gente? Sempre pega uma porçãozinha que venha um. E dependendo da porção que você coloca, vai vir sempre um ou dois, né? E é uma delícia. Maravilhoso. Esse bolinho é simples, né? Diferente. Não vale ficar dor. Rápido, prático. Já bate na mão mesmo. Peguei essa panelinha pequena, gente. Porque vai pouquinho óleo, né? Frita uma quantidadezinha boa, né? E não precisa de... Muito óleo, né? Porque depois não sobra tanto óleo. Tá bom, gente? E aí, vou mostrar pra vocês como vai ficar uma delícia, gente. É muito bom mesmo esse bolinho de arroz. Prático. No estante, frita. No estante, faz. Chegar uma visita rápida na sua casa, se tiver, né? Rapidinho você vai fazer, tá bom, gente? É isso aí, gente. Olha, esse avental e essa touca que eu estou usando, eu vou deixar o link do Instagram aqui, tá bom? Pra vocês estar... Se vocês quiserem adquirir, ela faz todos os outros. Vocês vejam o vídeo meu que tem aí, da minha primeira parceria, né? Com ela e siga ela no Instagram, com as coisas perfeitamente mesmo. Fica muito bom, gente. Muito lindo, bem feito. As costuras, os detalhes, ó. Tem até aqui pra limpar a mão, né? Ó, super legal. Muito bom mesmo. Segue no Instagram. Vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá bom? Segue lá, gente. É uma delícia esse bolinho. E se você quiser comprar dela, qualquer item, né? Você seguindo lá, ela também faz aquelas bonecas de pano, muito lindo, né? Se vocês gostarem, gente, entre em contato com ela pelo Instagram, tá? E vocês vão ver que coisa perfeita que ela faz, gente. Tá saindo os bolinhos, estão lindos, maravilhosos. Esses bolinhos, muito lindos. Eu espero que vocês façam na sua casa. Que vocês gostem, aprovem o sabor, né? Tem mais uns bolinhos. Lindos, maravilhosos. E gostoso também, gente. Ele fica muito bom, né? Tem gente que faz batido no liquidificador, né? Eu já fiz já, mas eu prefiro assim, porque... Eu sinto, é... Eu sinto o sabor do arroz, né? Pra saber realmente o que... O que a gente tá comendo, né? Então, deixa eu pegar esse pano aqui. Tô com uma panelinha, eu tô... Na verdade, gente, tô sem uma panelinha assim, boa pra fritar, né? Frigideirinha, é tão bom, mas eu tô sem. Então, esse papelinho quebrou a asa, mas eu tô usando assim mesmo. Né? Então, eu tava falando, se vocês gostarem, gente, vai lá nesse vídeo meu da minha primeira parceria e vocês vão ver como ela trabalha, né? O trabalho dela, muito lindo mesmo, fica perfeito, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Encomenda, ela envia pra você pelo correio, tá? E eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom, gente? Eu vou dar uma fritadinha aqui numa quantidade, mas eu volto já, já. Bom, gente, voltei pra mostrar pra vocês como ficou o bolinho, né? Deixa eu ver se eu desliguei. Desliguei o fogo. Então, gente, olha aqui que lindos os bolinhos que ficaram, né? Tá lindo, não tá, gente? Super lindo e gostoso também, gente. Vou partir um pra vocês verem como ficar, né? Tá meio quentinho ainda, né? Tá quente, gente. A gente partiu assim na mão, olha o queijinho dentro, ó. Esse queijo não derrete, mas a mussarela derrete, né? Esse é o pedaço do queijo, ó. Tá vendo? Tá quente, gente. Super quente. Tá uma delícia, gente. Olha, quentinho, né? Esse não derreteu, ó. É o queijo, mas a mussarela vai derreter. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer. Vocês podem fazer com... Linguiça ralada, gente. Fica uma delícia. Façam e me contem aí nos comentários, tá bom? Gente, vocês possam fazer e curtir. Deixem o seu joinha. Não consigo, gente. Falar comendo, né? Então, gente. Deixa aí seus comentários. Faça com linguiça calabresa ralada e me conta depois o resultado, tá bom? Ou aquela carne moída sequinha do pastel que você fez em casa e sobrou. Você pode também estar colocando dentro, adicionando. Fica uma delícia, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever. Você que não é inscrito, deixe seu joinha, seu like. É muito importante. Deixe seus comentários. Fale de onde você é, tá bom? Porque eu tô falando o seu nome. Se você gostou ou que não gostou, né? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente.